Ah, 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 está bom. Bom, havia uma velhota que andava na rua acartada aos sacos de lixo, andava assim com dois sacos de lixo, arrastado, arrastado, e um polícia estava assim a olhar para ela e começa a ver a sair notas de 20 com um saco de soco. E um saco estava a deixar notas de 20 e o polícia até com o senhor disse, olha esse cara, o senhor está a arrastar esses sacos de lixo e está a sair notas de 20 com ele fora, e o senhor não faz para ganhar esse dinheiro. E ele disse assim, eu mando o seu saco, eu mando ao pé de um campo de golo. E então os homens que vão jogar a golo, às vezes dá vontade de fazer xixi, e metem aquela coisa na rede de fita para uma clienteal e que ele machuou os todos. E então, eu agora arranjei de uma maneira, uma tesourinha de rodouro. Quando eles metem aquela coisa ali, eu agaco e digo assim, ou 20 euros, ou fica-se muito. E o guarda diz assim, olha senhora, está muito certo, este saco, ok? E o outro saco o que é que tem ali? Ah, seu guarda, nem todos aceitam pagar. As vezes a gente diz Que Pinóquia a gente fez Mas eu hoje estou feliz Por estar a abraçar vocês Eu cheguei na sexta vanga Da minha terra corteiros Para a vitra, senda-te sonhar Um abraço a todos vocês Quantas vezes eu guardo Momentos da minha alegria Se não fosse um José Eduardo Nada disto se fazia O José nos idolatra Fazendo à sua maneira A gente traz Ser uma alcatra Das maiores que há na noite Eu vou-te acompanhar Só mais tarde é que Vá-se a guerra Porque ele ganha Vida no mar E matou os pobres Cruz na terra É verdade A companhia-me Para os porcos matar Teve que ganhar Ganhar primeiro O dinheiro No alto mar Ganhas dinheiro E não negas Para fazer Para fazer A tua carreira Só é pena Depois entregas A gente De esta maneira Do que fizer Estes a matança Para ti já É natural Para o ano Fazes uma dança Tens ratão De carnaval Não há no vais Ser fiel Na matança Não deslizas Porque este O Emmanuel Tem o peso Que tu precisas Eu não te Vou para davantes O que dizes Não é capaz Mesmo com o peso O peso que tens A balança Vai para trás O peso O que eu tenho É de tremer Não tem gente À minha beira Nem sequer dá Para comer O que ele faz À sexta-feira Estou a chegar Estou a chegar Estou de primangão Estou de primangão Ou bom cantor português Ele tem uma traineira E vai para o mar muita vez Como este aqui na sexta-feira O que não comes num mês Há coisas que eu não me queixo Nesta minha vida adorada Eu não entro em desleixo Isto é a minha caminhada Já me dissestes que davas peixe Até hoje nunca vi nada Mas ele é pessoa justa Não te vi que a do aviso Eu sei que é esta vida custa Para quem está solto ao chato Quando é pequenino acabado de nascer Pensar que eu sou ele à tua custa E quem vai ver quem vai ver A mulher é um amigo É um sertanejo Não te vi que a do aviso Ou se a pola Ou é um bom companheiro Nada disto, não era tão novo e jamais Mas se eu tivesse o dinheiro, não estava de agora Assim eu te juxto E o que eu vi na cidade De Bragação, ao fundo, ao fundo, ao fundo Se tu me diz o que eu vi na cidade De Bragação, ao fundo, ao fundo, ao fundo Mãe, cantou, nome e ação Quanto vais cantar o pico Ganhas dez quilômetros e meio Na roupa, sempre uma intriga Numa palavra verdadeira É para si, sou o que se diga Não dá gente, oh espitaleira Eu vou mais forte na barriga Mas mais triste na cadeira Oh meu caro, a boca a paz É todos que eu vou te dizer Não sei o que eu vou te dizer Não sei o que eu vou te dizer Oh, charnal, não é-te-me a paz Mas sei que houve um povo É porque eu vou te dizer Não sei o que eu vou te dizer Não sei o que eu falava hoje Não sei o que eu quero É porque eu falava em si Venha aqui no que vier, para mim não cumpra o tal dinheiro. Se o José é igual para o que quiser, eu venho para cá o ano inteiro. Vou-te dizer o seguinte, para ver-lhes a partida. Veja mal, veja como, como satisfação. E se vós fizeste dançar, e se elas vão bem ter pra mim. E se vós fizeste dançar, eu vou por lá. E se vós fizeste dançar, e se vós fizeste dançar. Eu vou avançar com os seus filhos. Agora vincente, o seu nome de um aldeão Acabar para o teu fim Mas foi que vinha de salta, o seu nome Se eu não andava, se a família Na vida não tinha nada Mas foi que vinha de salta, o seu nome Mas já sei daí que nos vale Se eu não tinha nada E uma coisinha de baguença Uma coisinha de comida Para os tempos Para o dia não andava Se eu não andava Ele ao sempre Viveu à costa da base do Zaman Para o dia não andava Não precisa trabalhar Precisa essa Se eu não andava 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 Para a frente Para a frente Minha gente Te deprimeira Meu bom povo português Ah, senhor, por aquela ordem Oh, oh, mãe que tem altivez Doze açores à madalha E ao turro ao português Palmas para o élder-panga Para os tocadores e para vocês Não pregentei assim Vem aquilo que vier Nosso cantar não foi ruim É por um motivo qualquer Gostou deste lindo jardim Até ser o que Deus quiser As palmas não são para mim É para o José e para a mulher